...para um ponta-de-lança leonino, num desequilíbrio evidente. Ovo organizava o ataque à Monique, colado ao lado esquerdo, mostrava a sua habilidade e técnica na finta e no passe. Figo falhava a primeira oportunidade de golo dos Liães. Figo surgiu junto de Zivanovich com o seu pé direito a desviar a bola em habilidade, mas ao lado. Com um excelente gesto técnico, trabalhou a bola para o primeiro golo do desafio. Repare-se na excelente recepção do ponta-de-lança leonino e na perfeita rotação para o remate violento com o pé direito. Se Juscoviak está ou não em fora de jogo, as imagens não esclarecem. No momento do passe de peixe, o Polaco não está na imagem. Contudo, realce o excelente trabalho técnico do Internacional Polaco. De novo, a baliza da União, Zivanovich, voltou a responder positivamente. Um bom remate de Figo com ressalto à atenção de Zivanovich. Com a respectiva igualdade, um Sporting, que foi dominador nos primeiros 45 minutos, mas pouco rápido e preciso. Milton Mendes fez falta sobre Balakov, passível de segundo amarelo. E segunda expulsão entre os unionistas. Agora reduziu a prioridade numérica, mas mesmo assim não foi capaz de atirar rendimento do facto. E Capuch esbanjou mesmo uma das melhores oportunidades leoninas da segunda parte. O jogo de uma equipa. Foi esta nota que o Sporting deixou perante a União, forte na ação defensiva da sua rede. Carlos Queiroz era um treinador impaciente. Amunic, solicitado, isolado, rematava por cima. O Sporting com espaço no meio-campo solicitava na área da União os avançados. Os defesas opunham-se em situação de um para um com rigor e com eficácia. Um lance a Munique a servir com o propósito de Juscoviak. Este amorteceu para a entrada e remato de Balakov ao lado. Rompeu na área madeirense. Serviu a zona de tiro. Três homens do Sporting não foram capazes de fazer a emenda vitoriosa. Queiroz bem gritava para uma equipa sem esclarecimento nos movimentos. Sem precisão no remato. Com o futebol atabalhoado. Com muita gente na faixa central. A facilitar a ação defensiva do adversário. Momentos finais de um jogo que pareceu de início fácil para o líder do campeonato. Que se complicou depois. Figo teve neste livro o último ensejo de marcar para o Sporting. Sporting que denotou nesta partida do Funchal. Uma certa quebra física na sua forma. O que também influenciou a sua vida.